Oi gente, tudo bom? Bom, hoje eu vou mostrar pra vocês um dia de trabalho Não deu pra me mostrar a maquiagem Porque foi tudo muito corrido Eu já cheguei atrasada Aí vou tirar umas fotos agora com a Sarah Minha sobrinha e com a minha irmã Rosilene Então vocês vão acompanhar um pouquinho De como é um dia de trabalho meu Fotografando Porque a maquiagem eu já fiz e a gente acabou não filmando Beleza? Então vem acompanhar aí o esse dia com a gente E prende pra mim aqui Isso, senta aí Assim? É, tá ótimo E aquela pose Olhinho fechado, tira a franja do olho O cabelo pode jogar pra frente Só a franja pra frente Meu coração disparou Agora eu preciso colocar a bateria Nossa, eu tô me assustando muito grande Porque depois disso tudo Imagina você não poder fotografar Caramba Loucura Cara, tu não sabe o que aconteceu comigo Eu ia chorar agora Vou ser sincera que eu ia chorar Que fofinha Não dá? Agora tomando assim que eu vou tirar por cima Isso Assim mesmo A mala tá quebrada Nem tudo é um gravur Nem tudo é um gravur Nem tudo é um gravur Isso Isso Essa mão aqui você coloca na perna E aquela pode ser no óculos Dizendo que tava Isso, tá linda Caramba, tá incrível Vou tirar outra Fica assim mesmo Fica assim mesmo Isso, carão Fazendo carão Tá show Maravilhosa Vem ver Nossa Não vou falar não Olha aqui Não consegui morrer por aí não Nossa Ficou muito linda Meu Deus Show Tava embaixo Quando tu me entregou Naquela hora Super de humanas, fofa Vai Vai doida Pra mim Isso, fica aí Olha Olha pra mim agora Caramba, tá linda Ela falou que você beijou Pra nossa família Dava pra ser modelo, sabia? Ai, não quer Eu tô com medo Eu tô com medo Não, e no meio, né? Vai, perfeição Gente, eu me sou alto Vai Vai Só que eu tô com a lente mais longa Vai Acho que tá boa É que a E o que você colocou Ela é mais escura É, mais cara Vai dar aquela Aquela bugada Tá vendo? Vou aproveitar e vou bater uma foto aqui Gente, tá maravilhosa Mas você tá me chamando Vou ter uma foto Sarah, fica um pouquinho de lado Olha pra mim Isso mesmo Agora fica com o seu corpinho de lado Sua esquerda Seu corpinho Pequenininho Olha pra lá Fala assim Igual eu vou fazer agora Isso Isso Mais um pouquinho Olha, eu vou ficar toda solta É o que a gente quer É o que a gente quer Vai Corpinho pequeno Pro lado Tá bom, Sarah Fica direito Você tem que estar à vontade Fala com essa perna Essas pernas aqui Por cima Isso, por cima Isso, assim Fica assim Abaixa Não tem essa Isso Fica assim Isso Porque tava muito feio Tava parecendo uma lancha Ô, maldade Isso foi muito maldade Vai, Sarah Foi muito maldade Meu Deus do céu Lêninha Olha Sarah, continua assim Tu não quer pegar o kulele dela Pra ela deitar no kulele rapidinho Deitar no kulele Bom, gente Já são cinco horas O parque tá fechando aqui Então são cinco e quatro, né Então a gente tá finalizando agora Foi um dia bem Não foi um dia bem cansativo, né Porque a gente já começou tarde Eu cheguei atrasada Mas deu pra tirar bastante fotos, né Eu vou colocar umas fotos aqui Pra vocês verem Foi muito legal Eu tô com a cara de exausta Mas elas continuam plenas Tá Então é isso, gente Muito, muito obrigada, tá, gente Por terem se disponibilizado aí Pra gente fazer essas fotos De nada Então tá Gente, obrigada aí pra quem assistiu até o final E agora a gente vai embora Beijo Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau